Quando Samanta descobriu que estava com tuberculose, não imaginava que a doença era causada por bactérias super resistentes. Ela recebeu o tratamento padrão durante seis meses, mas não houve melhora alguma. Foi preciso remover partes do pulmão e tomar um coquetel de antibióticos por cinco anos para se livrar do problema. Quando mudava o remédio, eu já me assustava por conta disso, do efeito, que eu não sabia como é que ia ser. A proliferação de micro-organismos super resistentes é motivo de preocupação da Organização das Nações Unidas. Uma pesquisa divulgada pela ONU aponta que esse tipo de infecção deve matar 10 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050. Atualmente, 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças resistentes a medicamentos. Desse total, 200 mil mortes são por tuberculose multiresistente. Para evitar a contaminação e a proliferação dessas bactérias super resistentes a medicamentos, atitudes positivas devem ser tomadas antes mesmo de a doença aparecer. A primeira coisa é a gente prevenir as infecções para a gente posteriormente não precisar começar antibiótico. E depois, quando alguma doença aparecer, procurar orientação médica antes de fazer o uso de antibiótico de forma desnecessária.